Baile do Tênis Vai segurando essa RG No paredão, grave batendo Essa novinha, o burro gostoso Quando empina, eu fico louco Tô lançando um solinho diferente Desce que desce que desce aí Desce que desce que desce aí Desce que desce que desce Eu quero ver você descendo aí Desce que desce que desce aí Baile do Tênis Desce que desce que desce Eu quero ver você descendo aí Tô lançando um solinho diferente Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Tchau, tchau 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 Tchau